Das mágoas, dos traumas, porque você é filho amado, você é filho querido, eu te levantarei Eu te levantarei, eu te levantarei Filho amado, filho querido Só você, só você, eu quero te ouvir Restituirei tuas forças e atrairei Com laço de amor ele nos atrai e te atrairei Veste de santidade, filho amado Restituirei as tuas forças, restituirei tuas forças e te atrairei E te darei novas vestes Filho amado Quem precisa de um colo? Eu preciso tanto Do teu colo de mãe Oh mãezinha, eu preciso Eu preciso tanto Do teu colo de mãe Só ela me ama assim Que me ama Que me ama Me ampara Me protege Com manto protetor Intercede sempre Em meu valor Em meu valor Pega o braço e pede Me ama Me abraça Me esconde Me esconde Eu também Eu também preciso Em teu manto Então manto Eu também Me ama, me ama, me abraça, me esconde, em teu manto, viva Nossa Senhora! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Diz comigo assim, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre eu serei, diz para quem está do seu lado, se Cristo te libertar, meu irmão, verdadeiramente livre você será, verdadeiramente livre você será. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre eu serei, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre eu serei. Mais uma vez, você cantando do início, se Cristo, se Cristo me libertar. Verdadeiramente livre eu serei, liberta-me, Senhor Jesus, clame, Senhor Jesus, liberta-me. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Você cantando, ministra essa canção para quem está em casa, agora impõe a mesma suas mãos aqui na direção do nosso câmera. Pense agora, pense agora nos quartos de hospital, nas casas, nos trabalhos, escritórios, nas ruas, onde as pessoas estão, nos carros. Ministra essa canção, essa palavra de Deus cantada, a cada coração que a sua voz chegar agora, a libertação, a graça, o poder, a bênção do Senhor chegará. Cante assim. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre eu serei. Se Cristo, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre eu serei. Agora estende seus braços ao céu e pede. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Deixa a graça se derramar sobre você nessa tarde, ainda de braços erguidos, vá se entregando ao Senhor. Como Maria aos pés da cruz, como Maria Madalena e João, nós nos prostramos aos pés da cruz do Senhor e clamamos uma gota do seu sangue precioso. É capaz de me curar, de me libertar, é capaz de me levantar nessa tarde. Não importa onde você está nessa tarde, a graça do Senhor é capaz de te alcançar agora. Abra o seu coração. Abra o seu coração e deixa a graça do Senhor te tocar nessa tarde, fazer de você uma criatura nova. Você deseja ser uma criatura nova? Então, ergue seu braço mais alto e pede isso. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vai repetindo. Vem Espírito Santo. Sobre os meus pensamentos, vem Espírito Santo. Sobre o meu coração, vem Espírito Santo. Sobre os meus medos, vem Espírito Santo. Sobre as minhas inquietações, sobre a minha família, sobre o meu futuro. Vem Espírito de Deus e vai soltando a sua voz. Deixa fluir essa graça de dentro para fora. Dê a liberdade ao Espírito de Deus agora. Deixa Ele inundar o seu ser. Mesmo que você nunca tenha rezado dessa forma, ouse no Espírito. Ouse nessa tarde. Lance-se nas asas do Espírito Santo. Deixa Ele te levar. Seja batizado no Espírito Santo. Seja transformado na graça que vem do céu, que é para você. Uma nova mentalidade, novos sentimentos, homens novos para um mundo novo. Forja-nos, Espírito de Deus. A experiência mais libertadora da minha vida. Batismo no Espírito Santo. Deixa agora essa graça te alcançar. Aonde quer que você esteja, essa graça é para você. Essa vida nova, a santidade é para você. Solta a voz com ousadia. Deixa o Espírito Santo fazer morada no seu coração. Desejo essa verdadeira liberdade que o Senhor tem para você nessa tarde. Cante mais uma vez. Tome posse da palavra. Se Cristo me libertar, se Cristo me libertar, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Pega o braço mais alto e solta a voz. liberta-me, Senhor Jesus, Senhor, Senhor Jesus, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Cende seus braços na direção do freio, se solta a sua voz no Espírito mais uma vez. Iria-bala-ria-bala-ria-la-ria-la-ria-la-ria-la. Oh, ri-bala-ria-la-ria-la-ria-la. Que seja a boca de Deus para nós. Flecha que acerta o alvo. Use, Senhor. Abençoa, Senhor, o seu servo, sua vida, sua missão, sua família. E esse momento de pregação e tudo que foi preparado para esse momento. Seja inflamado do Espírito Santo. Seja guiado pela graça do Espírito de Deus. Pelo batismo no Espírito Santo. A Virgem de Pentecostes, interceda pelo Frei Gilson e por todos nós. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vai se sentando e cantando. Liberta-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Encontre o seu lugar, pegue a sua Bíblia. Liberta-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Liberta-me, liberta-me. Vou pedir que não obstruam a fileira dos corredores, por favor. Não obstrua o corredor, por favor. Liberta-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Boa tarde, Canção Nova. Boa tarde. Uma salva de palmas para você. Para você que veio de perto, de longe. Para você que está em casa. Quem está feliz de estar aqui, diga eu. Boa tarde. Quem é a primeira vez que vem a Canção Nova? Olha aí que alegria. Sejam bem-vindos. Desfruta, aproveite. Quem trouxe a Bíblia, levante a mão. Depois de ontem, alguns estão trazendo mais a Bíblia. Quem não trouxe, vai se arrepender. Abra sua Bíblia. Você já pode abrir em Lucas, capítulo 9, versículo de 1 a 2. Faça silêncio. Se tem alguém conversando do teu lado, pede para ele silenciar neste momento. Meus queridos, hoje não é uma terça-feira igual as outras. Hoje é terça-feira santa. Amém? Diga comigo, hoje é terça-feira santa. Hoje é terça-feira santa. E, portanto, o nosso Senhor, ele se aproxima da sua morte. O nosso Senhor se aproxima do seu calvário. E hoje, como tema, eu tenho uma pregação muito forte, muito importante, que antecedeu a morte de Cristo na cruz. Que foi a traição de Judas. A primeira vez que eu vou pregar uma pregação como esta, que Deus ministrou no meu coração. A traição de Judas. O preço da traição. Eu gostaria que você entendesse tudo que Deus vai nos falar. Eu vou usar hoje, como ontem, muito a Sagrada Escritura. E nós vamos ver qual foi o processo diabólico que aconteceu no coração de Judas. Agora, preste atenção. Em tudo que eu falar, é importante que você aplique a você. Porque à medida que você ouve que Judas foi um traidor, cuidado para que você também não seja um traidor. Então, à medida que eu vou meditar sobre Judas, a gente não pode ficar, nossa, como Judas foi ruim. Nossa, como Judas foi covarde. Nossa, como Judas foi infiel. Não, cuidado, porque você pode ser o próximo traidor. Olha para quem está do seu lado e diga, cuidado. Você pode ser o próximo traidor. Meus irmãos e minhas irmãs, meus irmãos e minhas irmãs. A traição de Judas não foi nada boa. Mas quem dera se ao menos fosse só ele o traidor. A verdade é que o mistério da traição, ele continua acontecendo. Depois de Judas. Aconteceu antes de Judas e aconteceu depois de Judas. E pode acontecer comigo e pode acontecer com você. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Portanto, essa pregação, ela é de suma importância para nos prevenir de uma queda feia. Essa pregação é de suma importância para nos prevenir da traição, a qual eu e você podemos cair. Então, eu queria, com essa pequena introdução, dizer isso a você. Essa pregação não é para alguém que traiu somente. Essa traição é para aqueles que estão de pé, para que não caiam no pecado da traição. Amém? Você já pode rezar comigo, Senhor Jesus. Não permita que eu caia. Não permita que eu seja um traidor. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Só pode trair alguém que um dia se comprometeu com este alguém. Vamos pensar um pouquinho no casamento. O que é uma traição no casamento? Por que nós chamamos traição? A mulher se comprometeu com o marido, não é assim? Você promete ser fiel a ela e por toda a vida que você promete? Sim, você promete ser fiel a ele e é por toda a vida que você promete? Sim, se no meio do casamento, um ou outro, arruma um outro homem, arruma uma outra mulher e acontece assim, então o quê? Uma traição. Mas o que é traição? Eu tinha um compromisso com alguém e eu traí este alguém. A traição é a quebra de um compromisso. A traição é a quebra de uma aliança. Amém? Traição é quebra de aliança. A traição é quebra de relacionamento. Traição é quebra de uma amizade. A traição pode acontecer numa amizade também. Você tem um amigo e a amizade tem que ter fidelidade um ao outro. E de repente um é infiel. Um trai. Mas por que que trai? Porque tinha amizade. Porque tinha elo. Você está entendendo sim ou não? Imagina que eu nem conheça você. Eu nem sei quem você é. Eu nunca te vi na minha vida. Nunca você vai me trair. Correto? Porque por mais que você não goste de mim, mas eu não sei nem que você existe. Então você gostar de mim, não gostar de mim. Você fala mal de mim, não fala mal de mim. Tanto faz, porque eu não estou te ouvindo. Eu não sei que você existe. Você não tem pacto comigo. Você não tem aliança comigo. Você não tem amizade comigo. Quando é que é traição? A traição acontece quando há um pacto. Quando há uma aliança. Quando há amizade. Quando há reciprocidade. Portanto, se Judas foi traidor. O que eu estou querendo dizer? É que um dia ele foi amigo de Jesus. Se Judas foi traidor. E a Bíblia diz que Judas era um traidor. Então significa que ele era amigo de Jesus. Significa que um dia ele se comprometeu com Jesus. Significa que um dia ele fez aliança com Jesus. Então nós não podemos achar que Judas era a ovelha negra do grupo. Que ele já entrou assim. Eu vou entrar no grupo dos apóstolos para trair. Eu vou entrar no grupo dos apóstolos para fazer confusão. Não. Judas entrou para ser amigo. Aliás, Judas foi amigo. Judas foi próximo. Judas foi um dos doze. Comeu com Jesus. Andou com Jesus. Ouviu as pregações de Jesus. Ouviu os milagres de Jesus. Judas participou de tudo que os outros participaram. Ele não era a ovelha negra. Ele não entrou com segundas intenções. Não. Ele entrou com um coração sincero. Ele foi chamado por Deus como os outros. Assim como Pedro deixou tudo. Assim como João deixou tudo. Assim como Tiago deixou tudo. Judas também deixou tudo. Judas deixou seu pai. Judas deixou sua mãe. Judas deixou sua família. Judas deixou seu trabalho. E assim como todos. Judas começou a seguir Jesus. Você está entendendo sim ou não? Judas era amigo. Judas era próximo. Se você, eu pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9 versículo de 1 a 2. Por que o que está escrito aí? Reunindo Jesus quem? Quantos eram? Então se eram doze Judas estava no meio? Ok. Reunindo Jesus os doze apóstolos. Deu-lhes poder e autoridade sobre os? Judas recebeu autoridade sobre os demônios. E para curar enfermidades. Judas recebeu autoridade para curar doentes. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Dizem outras passagens que Jesus enviou dois a dois. Judas provavelmente foi com outro apóstolo e pregou o evangelho dois a dois. Judas provavelmente curou doentes. Judas expulsou demônios. Judas era amigo. Judas era próximo. Judas era dos doze. Judas tinha poder sobre o demônio. Aqui a gente já aprende uma lição. Cuidado para que você que tenha um dom. Porque Judas tem o dom de pregar. Judas tem o dom de curar. Judas tem o dom de exorcizar. Cuidado para você que tem um dom. Não achar que você está livre da tentação do demônio na sua vida. Não significa que você tem um dom. Não significa que você tem um ministério. Não significa que você é sacerdote. Que o diabo não pode pegar você. O seu dom não te protege. Pelo contrário. Muitas vezes ele pode te expor ainda mais a ação do mal na sua vida. Então não é porque agora os apóstolos estão curando. Não é porque agora os apóstolos estão libertando. Não é porque agora os apóstolos mandam os demônios embora. E os demônios vão embora. Que agora o apóstolo está livre do demônio. Não. Você não está livre do demônio. A traição de Judas Teve então sua origem Aonde teve origem a traição de Judas? A traição de Judas Na verdade teve sua origem na traição de Lúcifer Nunca se esqueçam disso Tudo começa no céu Abra sua Bíblia em Apocalipse 12 Versículo 7 Nós já lemos essa passagem ontem Apocalipse capítulo 12 Versículo 7 Nós vamos perceber que os anjos foram os primeiros traidores Porque o anjo tinha Fidelidade a Deus Comprementimento com Deus Eles também traíram Foram os primeiros traidores Houve uma batalha no céu Miguel e seus anjos tiveram de que combater o dragão O dragão e seus anjos travaram o combate Mas não prevaleceram E já não houve lugar no céu para eles Foi então precipitado o grande dragão A primitiva serpente Chamada o demônio Satanás O sedutor do mundo inteiro Foi precipitado na terra E com ele os seus anjos Quem foi o primeiro traidor? Lúcifer Portanto aqui a gente já aprende uma coisa Toda traição tem sua origem em Lúcifer Aquele que trai se espelha no capeta Aquele que trai a Deus se espelha no demônio Aquele que trai no seu casamento se espelha no demônio A traição é diabólica por excelência É a promessa de uma fidelidade E é o não cumprimento dessa fidelidade Nós vemos depois que vai haver uma traição na terra A traição de Adão e Eva Adão e Eva também traíram a Deus Adão e Eva também tinham uma promessa de fidelidade a Deus Deus havia dito para Adão e Eva Vocês podem comer de todos os frutos menos daquele E Adão e Eva disseram Sim, ok, pode deixar Só que de repente eles viram que o fruto era gostoso Que o fruto era bonito E o que eles fizeram? Por interferência do primeiro traidor de Lúcifer Porque diz a Bíblia que a serpente apareceu Por interferência dele Houve uma traição no paraíso Houve uma traição no jardim do Éden E agora preste atenção Todas as traições que vão acontecer na humanidade Vai ter a interferência do demônio Judas vai receber essa interferência Nós vamos ver isso muito claro Judas foi tentado pelo demônio Para trair Jesus Irmão, irmã Eu e você somos tentados pelo demônio Todos os dias Para trair Jesus Sim ou não? Todos os dias Não pense você que o diabo não vai vir atrás de você O diabo O diabo quer Interferir na sua vida O diabo quer que você chegue a traição É claro que a interferência do diabo Não anula a nossa liberdade Não anula a nossa responsabilidade Não é o diabo que trai É você que trai O diabo só sugestiona O diabo somente tenta Mas nunca a gente pode dizer que foi o diabo que traiu O diabo já teve a traição dele no céu Quando Judas traiu O diabo se viu em Judas Quando o demônio consegue fazer alguém trair O diabo se vê naquela pessoa Ah, isso que você está fazendo Eu também já fiz um dia E pode esperar que você vai cair Todo traidor, ele cai Você pode ver A traição no casamento O que que causa? A destruição de um casamento A destruição daquela pessoa A traição, ela destrói você A traição, ela acaba com você Olha para quem está do seu lado e diga Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? O assunto é sério aqui hoje, sim ou não? Sim Agora meus queridos, prestem atenção O diabo Ele busca uma brecha para a traição Aprende isso O diabo quer que você traia a Deus Mas como é que o diabo vai conseguir fazer com que você chegue a traição? Não, o diabo precisa que você Ele precisa encontrar uma brecha Então preste atenção Quando a gente abre uma brecha para o demônio Este já pode ser o começo de uma traição Por isso a importância de fecharmos as brechas O diabo então quer fazer você trair E para você trair então Ele quer que você busque uma brecha E qual foi a brecha de Judas? Amor ao dinheiro Ou seja A brecha É quando amamos alguma coisa que não é Deus A brecha É quando nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus Meus irmãos e minhas irmãs Prestem atenção Como foi que o diabo conseguiu fazer Judas trair? Não tinha como fazer Judas trair Tinha que ter uma brecha A brecha foi o seu amor ao dinheiro Então o diabo pode fazer você trair Quando você ama o dinheiro E quantas pessoas no mundo de hoje Traindo a Jesus por amor ao dinheiro? Quantas pessoas não rezam mais? Não vão mais para a missa? Não vão mais para a igreja? Não leem mais uma bíblia? Não fazem nada mais de compromisso com Deus Quebraram todos os seus compromissos com Deus Por quê? Porque agora eu tenho um compromisso Muito compromisso no meu trabalho Eu agora estou crescendo na vida Estou bombando Estou bombando Estou crescendo Estou crescendo Estou comprando terra Estou comprando bens Estou bombando Estou bombando Isso é a grande brecha O amor ao dinheiro é brecha A luxúria é brecha A falta de perdão Que você guarda Pode ser brecha Então o primeiro ensinamento Que eu gostaria de trazer Nessa pregação Importantíssimo é É pela brecha Que você dá Que o diabo vai fazer você trair Isso é sério Então o Frei Gilson Está sendo fiel a Deus hoje Mas se o Frei Gilson Tomar cuidado E ele abrir uma brecha O diabo pode entrar Nessa brecha que eu dei E me fazer cair Cair feio Por causa de uma brecha Olha para quem está do seu lado E diga Não dê brecha Não dê brecha para o cão Amém? Eu pergunto para você O Judas Deu brecha Para o diabo Sim ou não? Abra a sua Bíblia Em João Capítulo 12 João Capítulo 12 Versículo de 4 a 6 João Capítulo 12 Versículo de 4 a 6 Mas Judas Iscariotes Um dos seus discípulos Aquele que o havia de trair Disse Por que não se vendeu Este bálsamo Por trezentos denários E não se deu aos pobres? Dizia isso Não porque ele Se interessasse Pelos pobres Mas porque era ladrão E tendo a bolsa Furtava o que nela lançavam Olha o que a Bíblia Está dando para nós Ele dizia Que amava os pobres Por que a gente Não dá esse dinheiro Para os pobres? Aí a Bíblia diz Na verdade ele não se interessava Por pobre Na verdade ele amava o dinheiro Aqui está a brecha de Judas Aliás Muito cuidado Como você lida com o dinheiro O dinheiro É a perdição De muita gente O dinheiro Gente O dinheiro É o Deus deste mundo Se vocês não sabem O dinheiro É o Deus deste mundo Hoje o que mais vende No mundo Por exemplo É pornografia Mas a pornografia É ruim para todo mundo Mas então Por que a pornografia Está tão clara Por que a pornografia Está tão explícita Porque ela dá dinheiro Por que que você liga A televisão E só tem porcaria Os canais seculares Por que? Por que dá dinheiro Por que a gente Começa a ver Que as leis Imorais Estão sendo aprovadas A torta e a direita Por que de alguma forma Dá Dinheiro O que rege este mundo É Dinheiro Essa é uma grande brecha E nós não podemos Dar essa brecha Para o demônio Abra sua bíblia em 1 Timóteo Capítulo 6 Versículo 10 Eu vou provar isso Para você Na Sagrada Escritura 1 Timóteo Capítulo 6 Versículo 10 Porque a raiz De todos os males É o que? A raiz De todos os males É o amor Ao dinheiro Acossados pela cobiça Alguns se desviaram Da fé E se enredaram Em muitas aflições Ah meu amado irmão 1 Timóteo Capítulo 6 Versículo 10 Podia estar sendo lida Para Judas Judas A raiz de todos os males É o amor ao dinheiro Acossados pela cobiça Alguns se desviaram Da fé E se enredaram Em muitas aflições O que que aconteceu Com Judas Judas era um homem De fé Judas era um homem De amizade com Deus Judas era pregador Do evangelho E por causa Do seu amor Ao dinheiro Ele se afundou Em aflições Eu abro um parênteses A todos os meus irmãos Que pregam o evangelho Seja pela música Seja pela pregação Da palavra Se você Se os ministros De música Se os ministradores Da palavra Forem apegados Ao dinheiro Isso vai acarretar Para você Aflição E vai destruir O seu ministério É nítido ver Quando o pregador Quando o cantor Ele gosta mais Da grana Do que da pregação Ele gosta mais Ele colocou a grana O amor ao dinheiro Está em primeiro lugar Do que a salvação Das almas Do que a evangelização Do que a missão O que que acontece Ele vai cair Ele vai cair A ruína está aí Está espreita Porque o diabo Já achou a brecha O amor ao dinheiro Vai fazer você cair O amor ao dinheiro Vai destruir o teu ministério O amor ao dinheiro Vai destruir tua missão O amor ao dinheiro Vai destruir teu casamento O amor ao dinheiro Vai destruir tudo Quantas pessoas Perderam o casamento E acham que é por causa Da traição Não Não É por causa A brecha Foi o amor ao dinheiro Porque já não se rezavam mais juntos Já não convivia juntos Já não passeava junto E por que que não passeava Não comia junto Não rezava junto Porque os dois Só queriam saber de trabalhar E ganhar dinheiro Abriram brecha Que vergonha Que casais Que dizem assim Nós não temos tempo Um para o outro Nós não temos tempo Para comer juntos Nós não temos tempo Para viajar E você acha isso bonito Tem gente que abre a boca Para achar bonito Nós não temos tempo Para viajar Nós não temos mais tempo Para ficar juntos Nós não temos nem tempo De fazer a nossa coisa Que tem que fazer lá na cama Não tem mais tempo Por que que vocês não tem tempo Ah porque agora é muito trabalho É muito trabalho É muito trabalho Aí depois de dez O demônio é paciente Depois de dez Depois de quinze Depois de vinte anos Ai meu marido me traiu Ai minha esposa me traiu A traição Ela só é Ela começou com uma brecha E a tua brecha Na verdade Foi o amor ao dinheiro A brecha de Judas Foi o amor ao dinheiro O dinheiro está para servir a gente Não a gente servir ele O senhor disse Que nós nunca deveríamos Nos preocupar com o dinheiro Que ele cuida até dos pássaros Quanto mais de vocês Vocês não ficariam Vocês não devem ficar preocupados Com o pão Que vocês vão comer amanhã Nem com a roupa Que vocês vão vestir Porque eu cuido de vocês Cada dia basta o seu cuidado Cada dia basta as suas preocupações O amor é o dinheiro É a raiz de todos os mares Ah se eu continuasse nesse tema Eu podia avançar e avançar e avançar Por exemplo Dizendo aos pais Porque as vezes Ai meu filho hoje está na droga Ai meu filho hoje está não sei na onde Ai meu filho hoje está perdido Mas será que a brecha Não foi quando Você não tinha tempo para abraçar Você não tinha tempo para rezar Você não tinha tempo para catequizá-lo Você não tinha mais tempo para o seu filho Há anos você não tinha tempo para o seu filho E de repente o mundo teve tempo para ele E por que eu não tenho tempo para o meu filho? Porque sem necessidade Alguns por necessidade É verdade Alguns se não trabalhar Não tem o que comer Mas alguns outros por sem necessidade Vão atrás do dinheiro desenfreado A custa de ver a ruína dos seus filhos A custa de ver a ruína do seu casamento A custa de trair O Senhor O dinheiro é a raiz de todos E vai acarretar diversas aflições Amém 1 Timóteo capítulo 6 Versículo De 9 a 11 É só continuar Vou melhorar um pouquinho antes Aqueles que ambicionam tornar-se ricos Tem alguém que quer se tornar rico? Porque não é pecado ser rico Mas o problema é quando você quer ser ricão Você fica atrás do dinheiro com amor Com cobiça Não é pecado ser rico Mas é pecado ter amor ao dinheiro Mas não é o tema da pregação Aqueles que ambicionam tornar-se ricos Caem nas Armadilhas Judas caiu na onde? Mas na armadilha de quem? Está aí escrito aí Aqueles que ambicionam tornar-se ricos Caem nas armadilhas do demônio Em que muitos desejos insensatos e nocivos Que precipitam os homens Num abismo da ruína E da Perdição Judas Você tinha que ter entendido isto Eu quero abrir um parênteses muito sério Que padre Jonas Abib nunca Se omitiu de pregar nesse palco E hoje ele não está no meio de nós E eu digo que a canção nova Tem que continuar pregando isso Nós não podemos nos omitir Nós não podemos nos omitir Padre Jonas nesse palco Diversas vezes pregou Isso há anos atrás Que o mundo se prepara Pouco a pouco Para o anticristo Padre Jonas pregou aqui nesse palco Que pouco a pouco Haveria uma moeda única Um governo único E uma religião única É só um parênteses Porque isso é pano pra manga Mas eu quero que você abra sua bíblia Em apocalipse Porque nós estamos falando do amor ao dinheiro É só um parênteses Porque aqueles Porque que eu quero que você abra essa passagem Preste atenção Aqueles que estiverem apegados a dinheiro Vão entrar no reino do anticristo Facinho, facinho Deu pra entender sim ou não? Aqueles que estiverem apegados a dinheiro Aqueles que estiverem apegados a bens materiais Não é pecado você ter dinheiro Não é pecado você ter materiais Mas tenha como se não tivesse Ou seja, não tenha o coração preso a eles Hoje eu tenho Amanhã posso não ter Hoje eu tenho carro Amanhã eu não posso não ter carro E está tudo bem Hoje eu tenho celular Amanhã posso não ter celular E está tudo bem Hoje eu tenho emprego E amanhã posso não ter E está tudo bem É uma pessoa desapegada É uma pessoa que não tem amor a isso No final dos tempos Quem tiver amor ao dinheiro Não vai dar conta Abra sua bíblia aí em Apocalipse capítulo 13 Versículo de 17 A 18 E que ninguém pudesse comprar Ou melhor, vamos ler antes 16 Conseguiu que todos Pequenos e grandes Ricos e pobres Livres e escravos Tivessem um sinal na mão direita E na fronte E que ninguém pudesse comprar ou vender Para você comprar você precisa de quê? Para você comprar você precisa de quê? Para vender você precisa de quê? Mas tudo Não, vocês não estão errados Tudo envolve dinheiro É negócio Ok? É negócio Que ninguém pudesse comprar ou vender Se não fosse marcado com o nome do quê? Da fera Da besta Ou o número de seu nome Eis aqui a sabedoria Quem tiver inteligência Quem tiver inteligência Calcule o número da fera Porque é o número de um homem E este número é 666 A Bíblia fala Do reinado do anticristo E que não vão poder comprar e nem vender Quem tiver apegado a dinheiro Não vai dar conta dessa época Fecha o parênteses Não é o nosso assunto aqui O que que acontece com a brecha A brecha é a mudança de foco Então Judas tinha um foco em Jesus Judas tinha um foco no Senhor Judas tinha um foco na amizade Então você tem um foco no seu casamento Você tem um foco na sua família Você tem um foco nos seus filhos Quando você ama o dinheiro Ou seja, você deu a brecha O foco muda Então o foco agora não é mais casamento O foco agora não é mais família O foco agora não é mais sacerdócio O foco agora é dinheiro Você está vendo a sua ruína? Quando você tira o foco de Jesus Quando você tira o foco de Deus Por amor ao dinheiro Ou por qualquer outra coisa O diabo então começa a entrar Aqui o diabo começou a entrar E por que que Judas Se apegou ao dinheiro? Porque caiu na tentação De muitos na época Achavam Eu pregava isso Domingo de Ramos Achavam que Jesus Seria um Messias político Achou Judas Que Jesus seria um político Um homem terreno Que ia resolver os problemas da terra E como é que resolve Problema da terra? Tem que ter Dinheiro Aí o que que Judas Provavelmente foi vendo? Esse homem está indo para a cruz Eu estou vendo que ele está se lascando E nós vamos se lascar junto Eu estou fora Larguei tudo Larguei família Achei que ia construir Achei que o Messias Chegaria a destruir todo mundo Achei que o Messias Ia destruir Roma Achei que nós ia se dar bem Nesta terra Achei que nós iríamos Se dar bem nessa terra E eu estou vendo Que ele está prestes a se lascar Porque eu já sei Que todo mundo está querendo matar ele E nós vamos tudo se dar mal também Eu estou fora Eu vou atrás do meu dinheiro Vou cuidar da minha vida E ó Fui Aqueles que pensam em coisas terrenas Só coisas terrenas São os primeiros traidores De Jesus Cristo Porque quem não trai? Aqueles que pensam no alto Aqueles que pensam em coisas internas Aqueles que buscam o paraíso Quando você busca só coisas da terra Você já está atraindo Jesus Cristo Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E o resto vem por? Acréscimo Irmão, irmã Hoje é dia para avaliar a sua fé Se você está buscando mais As coisas da terra Ou mais a Deus Judas ficou cego Porque o amor ao dinheiro Deixa você cego Deixa você cego Para o teu casamento Deixa você cego Para a sua família Deixa você cego Para as coisas de Deus O diabo Ele tem o poder De deixar a gente cego Aliás, João da Cruz Ele diz que uma das consequências Do pecado é essa O pecado Sempre cega A gente Tanto é que Quando a gente diz assim Eu me converti O que significa isso? Você agora Parece que caiu Umas escamas dos seus olhos Não é isso? Agora eu estou vendo A besteira que eu estou fazendo O que aconteceu com Paulo No caminho de Damasco? Caiu a cegueira dos seus olhos Ele começou a ver O que antes ele não via Ele achou que a salvação Vinha da lei E ele descobre que não A salvação não vem da lei A salvação Vem de Jesus Cristo O pecado cega Talvez tem pessoas Que estão ouvindo Essa pregação Que estão cegos E Jesus quer fazer Você enxergar Amém? Diga comigo Eu não quero ser um traidor Eu pergunto Você quer ser um traidor? Você quer ser um traidor? Então fecha as brechas Você está dando muita brecha Para o demônio As nossas famílias Estamos dando muita brecha Na família Quando você bota Bebedeira Dentro da tua casa Isso é brecha ou não é gente? Quantas famílias Quantos casamentos Colocando bebedeira Dentro de casa Já não rezam Já não rezam Agora é bebedeira Agora é festa Agora é isso Agora é aquilo Bebedeira Bebedeira A qual Paulo condena Em Gálatas capítulo 5 Versículo 19 Em diante Aí você vai abrindo brecha Você vai ser um traidor No futuro Desse jeito Não quer trair? Não dê brecha Porque todo mundo aqui É um traidor Impotencial Olha para quem está Do seu lado E diga Não quer trair? Então não dá brecha Não dá brecha Não tire o foco De Jesus Gente Deus é tão maravilhoso Que ele vê Quando a gente está Perto da queda Aí você acha Que Jesus é aquele Que vendo que você Está perto da queda Ele fala assim Ah agora eu quero ver Você se lascar mesmo Assim é Jesus? Eu falei Não quis me ouvir Agora vai se lascar É isso que Jesus fala? Não porque Jesus Não quer a perdição De ninguém Jesus veio para que todos Tenham vida E não para que todos Se condenem Jesus morreu na cruz Para que você fosse para o céu E não para que você fosse Para o inferno Jesus morreu na cruz Para que você tivesse vida E vida em abundância Vida em abundância Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20 Ele é um Deus tão amoroso Que ele começa a dar avisos Na vida Deus vai te dar muitos Avisos A gente já tem um ditado Quem avisa Olha para quem está do celular De quem avisa Amigo é Ei Quem veio aqui para a canção nova Quem está assistindo Essa minha pregação agora Isso daqui é um aviso De Deus para a sua vida É aviso Qual é o pai que ama o seu filho? É o pai que avisa Não pai banana Faz o que quiser Ah deixa ele fazer o que ele quiser Não Se você começa a educar o seu filho assim Então não ama ele Avisar é falar Olha Tem gente ruim Olha Você não pode ficar com aqueles amigos Que eles estão cheirando droga Eles estão indo para um caminho errado Eu não quero que você vá para esse caminho errado Eu não quero que você faça isso Eu não quero que você faça aquilo Você está avisando Porque você ama Deus não é aquele que te deixa cair Deus está vendo a sua traição Deus já conheceu Já sabe que você abriu brecha Deus já sabe que você está prestes da queda Mas ele ainda vai te avisar criatura Ele vai mandar sacerdotes Ele vai mandar rosar na madrugada Ele vai mandar alguém Num ponto de ônibus Para falar com você É uma música É sei lá o que Deus vai te dar avisos Porque ele te ama Mateus capítulo 20 versículo 17 Subindo para Jerusalém Durante o caminho Jesus tomou a parte Quantos discípulos? Quantos? Doze Então Judas estava no meio? Tomou a parte Tomou a parte Tirou do meio da multidão Tomou a parte Doze discípulos E disse-lhes Eis que subimos a Jerusalém E o filho do homem Será entregue aos príncipes dos sacerdotes E aos escribas Eles o condenarão à morte E o entregarão aos pagãos Jesus começa a falar que alguém vai entregá-lo Jesus começa a avisar Mas abra sua Bíblia Em João capítulo 13 versículo 11 João capítulo 13 versículo 11 João capítulo 13 versículo 11 Pois O que está escrito aí? Pois sabia Quem o havia de trair Por isso disse Nem todos estáis Puros Opa, opa Jesus sabia quem ia traí-lo? Jesus sabe quando você está na traição Jesus sabe quando o teu coração já não está puro Ei, você pode enganar os outros Mas Jesus sabe quando você não está puro Lucas capítulo 22 Versículo 21 Lucas capítulo 22 Versículo 21 Entretanto Eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo Eis a mão de quem me trai está à mesa comigo João capítulo 13 Versículo 21 Vamos para a outra João capítulo 13 Versículo 21 Dito isso Jesus ficou perturbado Em seu espírito E declarou abertamente Em verdade Em verdade Eu vos digo Um de vós há de me trair Gente, olha o que a Bíblia está dizendo Jesus falou o quê? Abertamente Ele está dando um aviso Jesus está vendo Que alguém está quase traindo Jesus está tentando avisar Não faça isso Não faça isso Jesus está dando aviso Porque os outros Diz a Bíblia que eles não entenderam nada Porque eles não estavam na traição Mas para o traidor Opa, Jesus já está me enxergando aqui É igual eu estou pregando aqui Aí tem gente que fala assim Parece que aquela pregação foi toda para mim Parece que você sabia toda a minha vida A carapuça serviu, né? Tem outros que você fala Nossa, essa pregação eu estou fazendo Mas tem outros que vão falar Não, parece que serviu tudo para mim Os apóstolos não entenderam nada Mas Judas estava aí E tem? Ou vocês acham que não? Lógico que sim Então quando Jesus falou assim Abertamente Ei! Um de vocês dos doze aqui Um de vocês vai me trair Os outros não entenderam nada Mas Judas fez uma cara de bobo E falou isso aí não é comigo Igual muitos nas pregações assim Falam também isso Não é comigo não Judas, Judas Jesus ficou perturbado Jesus anuncia com mais clareza Quem vai traí-lo Depois Isso acontece gente Depois do lava-pés Porque Jesus também lava o pé de Judas Ou ele fala Você não Você é o traidor Você eu já sei quem você é Jesus lava o pé dele sim ou não? O lavar o pé de Judas é aviso Porque Jesus Jesus falou o que para Pedro? Porque Pedro não queria que lavasse os pés Pedro Pedro falou não Meus pés você não vai lavar não Se eu não te lavar os pés Você não vai comigo para o céu Não, então pode lavar o pé e a cabeça junto Porque eu lavar os pés significa que você está puro Jesus quis purificar Judas Se Jesus lavou os pés de Judas É porque Jesus quis purificar Judas Mas meu irmão e minha irmã Preste atenção Jesus sempre quer purificar você Agora a purificação nunca vai acontecer Se você não quiser A culpa nunca vai ser de Deus Se você for para o inferno A culpa sempre vai ser sua Sempre sua Por isso autocondenação A igreja fala que o inferno é autocondenação Ou seja, não foi Jesus que te mandou para o inferno Foi você que quis ir para o inferno Porque Jesus quis te limpar Mas você não quis ser limpo Judas Jesus quis te limpar Judas Mas você não quis ser limpo Ei, Jesus quer converter todo mundo da tua casa O problema é se eles querem se converter Jesus quer que deixem a cachaça O problema é se eles querem deixar a cachaça Jesus quer que pessoas da sua família deixem o adultério Deixem a droga Deixem a pornografia Deixem o roubo Deixem a mentira Deixem tudo que não presta O problema é se eles querem Deus não pode limpar Deus não pode converter Quem não quer se converter, minha gente Amém? Você pode vir para a Canção Nova Você pode ir para o paraíso Se você Pode ir para o Vaticano Pode fazer o que você quiser Se você não quiser se converter Você não vai se converter Olha para quem está do seu lado e diga Se você for sem vergonha Não tem jeito É Amém? Você está entendendo essa pregação sim ou não? Eu preciso correr Porque está chegando no fim Chegou o momento crucial Preste atenção Satanás Porque gente Até aqui a Bíblia Até aqui O que acontece? Ele era amigo Só que agora Ele começou a ter brecha Ele abriu o coração Para o dinheiro Começou a amar o dinheiro Abriu a brecha E agora a Bíblia vai dizer algo terrível Satanás Entrou em Judas O que aconteceu? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 Versículo 2 Diz a palavra Os príncipes dos sacerdotes e os escribas Buscavam um meio de matar Jesus Mas temiam o povo Entretanto Satanás Entrou em Judas Que tinha por sobrenome Iscariotes E a Bíblia fala no sobrenome Porque tinha dois Judas Para não confundir o Judas Que o outro coitado Gente O que aconteceu com Judas? Quem entrou no coração dele? Satanás Pode entrar no seu coração? Pode entrar no meu? Sim ou não? Na verdade Não foi Satanás Que entrou no coração de Judas Foi Judas Que abriu o coração Para Satanás Satanás não pode entrar no seu coração Ele não tem poder para isso Satanás só entra no coração De quem abre o coração Para Satanás Você entende? Então não foi o Satanás Que entrou Porque o Satanás Quer entrar no coração De todos nós Mas Satanás Mas Satanás não tem esse poder Satanás só entra na vida De quem dá brecha para ele Se você der brecha Então por onde que o demônio entra? Pelas suas brechas E qual era a brecha Qual era a brecha dele? João capítulo 12 Versículo 6 João capítulo 12 Versículo 6 Dizia isso Não porque ele interessasse Pelos pobres Mas porque era ladrão E tendo a bolsa Furtava o que nela Alcançavam Judas Era ladrão Ele roubava A bolsa Abra sua Bíblia Em João 22 João 22 Versículos Não, não Não é João 22 Não tem Eu marquei errado E não vou saber Onde está agora Eu vou falar de cor Presta atenção A Bíblia diz o seguinte Nessa passagem que eu errei Que Judas Já estava roubando Mas guardava isso em segredo Tanto é que ninguém sabia Que ele estava roubando Os apóstolos não sabiam Quando na última ceia Eles falam assim Quando Jesus fala Faz depressa o que você tem para fazer Judas sai Da santa ceia E eles achavam que Judas Ia dar comida para os pobres Ou seja Eles não sabiam Que Judas Estava roubando Porque o traidor O pecador Tem uma coisa Que é diabólica Minha gente Porque além do pecado Que é diabólico Mais diabólico ainda Escuta o que eu estou falando Além do pecado Que é diabólico Mais diabólico ainda É você esconder o seu pecado E não confessar o teu pecado É isso que o diabo quer Por isso Quando é que acontece A libertação na sua vida Quando você entra Dentro do confessionário E tem a coragem De falar para o padre Padre Eu pequei E o padre Impersona a Cristo E você está abrindo o coração Para a Cristo E não está deixando Aquele pecado em segredo Então se você roubou Você fala que você roubou Se você adulterou Você fala que adulterou Se você não rezou Você fala que não rezou Se você guardou mágoa Você fala que guardou mágoa Quando você confessa O diabo vai embora Você é perdoado E você tem vida nova Você está entendendo Sim ou não? Nunca esconda Os seus pecados de Deus Porque o diabo Quer que você esconda A sua traição O diabo quer Que você esconda O seu pecado Não, não esconda O seu pecado Olha para quem está Do seu lado e diga Não esconda O seu pecado Então o pecado Sem confissão É o que vai te levar Para o inferno Você está entendendo? Pecado, gente Todo mundo tem Eu e você Só que Deus quer que o pecador Vá para o confessionário Mas o que o diabo faz? Além de fazer você pecar Ele quer que você Nunca vá ao confessionário Que você esconda O seu pecado Para que você morra Neste pecado Em nome de Jesus Você não vai morrer No seu pecado Você vai confessar Os seus pecados Com humildade Você vai receber salvação Mateus 26 14 e 16 Mateus 26 14 e 16 A Bíblia vai dizer Algo interessante Mateus 26 14 Então um dos doze Chamado Judas Iscariotes Foi ter com os príncipes Dos sacerdotes E perguntou-lhes Que quereis dar-me Eu vou Le entregarei Ajustaram com ele Trinta moedas de prata E desde aquele instante Procuravam uma ocasião Favorável A entregar Jesus Preste atenção O que está acontecendo aqui? Judas está armando O plano da traição Vamos Por trinta moedas Está feito o negócio Porque quando eu estou Na traição Eu armo planos Eu começo a viver Uma vida dupla Quem trai Geralmente começa a viver Uma vida dupla É assim ou não é? Quando acontece traição No casamento O que acontece? Vida dupla Dois celulares Três celulares Senha Isso e aquilo Eu tenho que mentir Fora de casa Eu sou uma coisa Dentro eu sou outra Judas começou a ter Uma vida dupla Com os apóstolos Judas começou a armar O seu plano Judas começou a fazer Planos para o pecado Portanto é um pecado mortal Por que que é um pecado mortal? Consciente Eu estou fazendo planos Para fazer o pecado Gente é terrível Quando você vive um pecado Inclusive quando você Arquiteta o pecado Eu vou trair no meu casamento Ah em qual motel Que a gente vai? A gente vai num motel tal Ok? Olha mas cuidado Minha esposa não pode saber Meu marido não pode saber Você planeja Isso é o inferno Judas está planejando A sua perdição Você está entendendo isso? Sim ou não? Salmo 40 10 Salmo 40 10 A traição de Judas Não é uma traição qualquer A traição de Judas É a traição de um amigo Até o próprio amigo Em quem eu confiava Que partilhava do meu pão Levantou contra mim O calcanhar O meu amigo Em quem mais confiava Levantou contra mim O calcanhar João capítulo 18 João capítulo 18 Evangelho de São João Capítulo 18 Versículo 2 Judas o traidor Conhecia também aquele lugar Porque Jesus ia frequentemente Para lá com seus discípulos Olha Ele era amigo Ele sabia até o lugar Que Jesus gostava de ficar Ele era íntimo de Jesus Lucas 22 Aqui você lê Bíblia Vai, vai, vai Lucas 22 47 Lucas 22 47 Ele ainda falava Quando apareceu Uma multidão de gente E a testa deles Vinha um dos doze Que se chamava Judas Achegou-se de Judas Para o beijar Jesus perguntou-lhe Judas Com um beijo Traz o filho do homem Gente O que eu estou querendo dizer Judas era Amigo A traição de um amigo Dói muito É com um beijo Com um gesto de afeto Que acontece a traição Mateus capítulo 26 Versículo 24 Mateus capítulo 26 Versículo 24 O filho do homem Vai como o dele Está escrito Mas O que está escrito Na sua Bíblia Ai Daquele homem Por quem O filho do homem É traído Seria melhor Para esse homem Que jamais Tivesse Gente Tem uma palavra Mais forte Que essa de Jesus Era melhor Que você Não tivesse nascido Porque dessa forma Você não cumpriu O teu propósito De vida A tua vida Não valeu de nada Você não viveu Para nada O traidor Estragou a sua vida O traidor Levou a sua vida Para a ruína Aliás Eu posso dizer Aquele que trai a Deus Não valeu a pena Ele ter vivido Nessa terra A sua vida Não valeu de nada A sua vida Só vale Alguma coisa Quando você Vive ela Para Deus A sua vida Nessa terra Só vale Quando você Não vive Pelo dinheiro Mas quando você Vive para Deus Amém Era melhor Que você Não tivesse nascido Ou seja Cuidado Porque Jesus Pode ser Tanto a sua Queda Como a tua Salvação Ei 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 Jesus Pode ser Tanto a sua Queda Como a tua O mundo Que a gente Vive hoje Queria que Jesus Só fosse salvação Mas eu não posso Te dar essa notícia Jesus também É causa de queda Para Judas Jesus está sendo Causa de Queda Quem falou isso Foi Simeão no templo Levantou um menino Novinho ainda E disse para Nossa Senhora Este menino Vai ser causa de queda Para uns E vai ser causa De suerguimento Para outros Você está entendendo Sim ou não? Significa o que? Que não há meio Termo Não há meio termo Olha para quem está Do seu lado E diga Não há meio termo Ou você ama Jesus Ou você é um traidor Ou você é fiel Ou você é traidor Amém Mas eu não podia Terminar essa pregação Sem falar uma coisa importante E depois que eu traí Judas traiu Tem solução? Sim O arrependimento Pedro também Traiu Jesus E a gente fala Que é negação Mas é uma traição Só que Pedro Se arrependeu E se tornou O primeiro papa Da igreja católica Deus é tão misericordioso Que mesmo depois De você tê-lo traído Ele te restitui Ele te restitui No ministério Que ele tem para você E a sua vida Fica grande A sua vida Fica potente Porque Deus Restitui você Quando há um arrependimento Sincero Então se você traiu A Deus Se arrependa E volte Amém Agora abra a sua Bíblia E aqui eu termino Mateus 27 3 Mateus 27 3 Judas Judas o traidor Vendo então condenado Tomado de remorsos Tomado de que? Foi devolver aos príncipes Dos sacerdotes E aos anciões As trinta moedas De prata Dizendo-lhes Pequei Entregando o sangue De um justo Respondeu-lhe Que nos importa Isto é lá contigo Isto é problema Teu Qual foi o problema De Judas? Depois da traição Ele não se arrependeu Ele entrou no remorso Fica de pé Segura a mão Da pessoa Que está de seu lado Diga para essa pessoa É terça-feira santa Aquele que está de pé Cuidado para não cair Irmãos e irmãs Não dê brecha Para o diabo Amém? Que nessa semana Você possa entender Quais são as brechas Que nós estamos dando Porque é por aí Que começam as traições O Senhor Vai nos dar avisos E como eu disse A você Aqui na canção nova Deus está te dando aviso Deus está te avisando Seja fiel Seja fiel Seja fiel Veja o que eu comecei falando No início dessa pregação Todos nós Podemos trair Jesus Porque ou você é um traidor Ou você é um amigo Não existe meio termo Ou Jesus é causa De queda para você Ou ele é causa De suergimento para você Diga assim Para mim ele vai ser Causa de suergimento Para mim vai ser Causa de suergimento E nunca se esqueça Que se você estiver Hoje na traição Se você estiver em pecado mortal Que é aquele pecado consciente Aquele pecado que você planeja Em nome de Jesus Não entre Na vida de Judas Porque eu não li A última passagem Que eu deveria ter lido Que é o seguinte E naquela mesma noite Judas se enforcou Esse é o destino Dos traidores O remorso A perdição Você está entendendo Sim ou não? Sim Deixa eu falar uma coisa Para você Jesus não queria Que isso acontecesse Com Judas Na missa Eu continuo a pregação Porque vocês vão ver Na missa Que Jesus não queria Isso para Judas Jesus não quer A tua perdição Imagina Jesus que te criou Que te formou Agora quer que você Pegue uma corda E se enforque E acabou a sua vida Foi para a perdição Morreu em remorso Não! Você Jesus te trouxe aqui Você nasceu Porque Ele quis Antes de que você Entrasse no ventre Da tua mãe Eu já te conhecia Foi Jesus que te deu vida E você tem um futuro Nessa terra de esperança De salvação De santidade Deus te criou Para o céu Deus te criou Para ser amigo dele Não para você se perder Vamos para o céu Minha gente Olha para quem está Do seu lado Diga Vamos para o céu Diga para ele Ou você é um amigo Ou você é um traidor E as vezes Você faz cara bonitinha Assim Mas na verdade Está traindo Igual Judas Judas fazia cara bonitinha Também É Nós não é traidor Eu não sou traidor Não Mentiroso 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 Ladrão Não minta para Deus Você mente para nós A gente não sabe aqui Quem é traidor Quem não é Mas Deus já sabia Quem eu haveria de trair E Satanás entrou No coração de Judas Não deixe que Satanás Entre no teu coração Porque Satanás não tem esse poder Mas se você abrir Satanás entra Vamos cantar Pegue o seu braço bem alto Sobre nós Água do amor Água do amor O Espírito de Deus Nosso Senhor Jesus 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 Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Jesus Jesus Manda teu Espírito Manda teu Espírito Para transformar Para transformar Meu coração E pra gente sair do ar Solta a mão do que nada do celular Porque você vai aplaudir depois Se acontecer que você for infiel Olha o que acontece E se formos infiéis Ele não Ele continua fiel E não pode desdizer-se Mesmo que você traia Ele nunca vai trair você Ele nunca vai trair você A traição sempre é nossa Nunca dê-lhe pra você Aplauda 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 Este amor de Deus Aplauda Este amor de Deus Canta Lava Lava Purifica E restaura Mim de novo Serás o nosso Deus Serás o nosso Deus E nós Seremos O teu povo Derrama Sobre nós A água Do amor O Espírito De Deus Nosso Senhor Clama a você Jesus Jesus Manda Teu Espírito Para Transformar Teu coração Jesus Jesus Manda Teu Espírito Para Transformar Meu Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL